Eu vivi Sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para a minha vida acabar Mas apareceu um homem Estendendo a mão Para me ajudar Oi Jesus, o Nazareno Oi Jesus, o Filho de Deus Oi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Oi Jesus, o Nazareno Oi Jesus, o Filho de Deus Oi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu 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 O meu coração O meu coração Batia forte E a vida me deu 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 O meu coração Oi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Oh Jesus, o Carpinteiro E a vida me deu E a vida me deu Pois Jesus, o carpinteiro, me amou primeiro e a vida me deu. Amém.